O povo é quem mais ordena O povo é quem mais ordena Terra da fraternidade Grande da vida morena Em cada esquina um amigo Em cada rosto igualdade Grande da vida morena Terra da fraternidade Terra da fraternidade Grande da vida morena Em cada rosto igualdade O povo é quem mais ordena Assombrado uma zinheira Que já não sabia a idade Jurei ter por companheira Grandola a tua vontade Grandola a tua vontade Jurei ter por companheira Assombrado uma zinheira Que já não sabia a idade Que já não sabia a pais Ouvo o povo é quem quer อง Que já não sabia a pais Que já não sabia o que era Minha Então eu clarei Minha Agora eu soube Que é que se ubica a ti, que é que é a bola da ti, que é a ti. A bato! A bico, perú. Illa, 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 a jovem com de puta! Illa, 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 a jovem com de puta! Illa, 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 a jovem com de puta! Claro que te culpa de nada más de tener unipadio. Eh, ¿dónde estás aquí? Illa, 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 a jovem com de puta! Illa, 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 I A CIDADE NO BRASIL 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 A BASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL